Tudo beleza, David Hart aqui do Tiffel Design, tô gravando mais um vídeo pra você. Nesse vídeo, vamos falar de ferramentas pra UX, pra Product Designer. Quais ferramentas você tem que saber, você vai ter que aprender pra entrar na área. Vamos trocar uma ideia sobre isso, bora, vamos nessa! Pois bem, você deve saber que ferramenta é importante. É óbvio que não é a coisa mais importante do mundo. É óbvio que saber ferramentas não faz ninguém designer. Essas discussões, acredito que são até certo ponto meio rasas, né? Se você tá iniciando, tudo bem ter esse tipo de dúvida. Mas se você já tá na área, não deveria ter esse questionamento, né? Inclusive, uma coisa que você não deveria é deixar de curtir o vídeo. Então curte o vídeo, compartilha com seu amigo, manda pra o pessoal que concorda, discorda, deixa aqui nos comentários, se inscreva também. Você pode me ajudar sendo membro do canal, beleza? E tem os meus cursos aqui também, link na descrição, se você quiser aprender comigo. Quando a gente fala de ferramenta pra trabalho com produto digital, basicamente tem uma ferramenta que você vai ter que saber. As demais vão variar de acordo com o cargo que você tá, então a posição que você está na empresa, no projeto, e também com a empresa, porque dependendo da empresa, ela pode utilizar uma ferramenta, pode priorizar outra e assim por diante. Então a ferramenta Coringa, que você tem que saber, é Figma. Não tem jeito. Figma passou o trator no mercado, é a principal ferramenta. Eu tô até fazendo aulas sobre Pimpot, trazendo alternativas, que eu acho importante. Mas o mercado trabalha com Figma, e você precisa saber Figma, é fato. Ah, David, eu vou ser júnior, tem que saber Figma. Ah, David, eu sou pleno, tem que saber Figma. Sênior, tem que saber Figma. Liderança, na minha opinião, também tem que saber Figma. É claro que, de acordo com a sua posição, você vai atuar mais ou menos. De acordo com o seu cargo, você talvez trabalhe mais na parte do Figma de design, protótipo. Talvez você trabalhe mais com o Figma, por exemplo, a parte de ideação, de workshops que dá pra fazer por lá. Se você é liderança, talvez você vá trabalhar mais na parte de slide. Agora o Figma tem slide, né? Isso é bem legal. Então, o Figma é a principal ferramenta do mercado e você vai ter que saber. E não é porque eu tenho curso, porque eu dou aula, porque muita gente me conhece através dessa ferramenta. É porque é fato, é real. Tá com dúvida? Pesquisa aí no Google, qualquer vaga, qualquer vaga, sempre vai pedir. E claro, como eu falei, de acordo com a sua posição, você vai atuar mais ou mais perto ou um pouquinho mais longe do Figma. A partir disso, nós temos um mar de possibilidades de outras ferramentas que nós vamos trabalhar na área de produto digital. E aí vai variar, principalmente de acordo com a sua função. Então, se você é content designer, você vai utilizar ferramentas que te ajudam na produção de texto. Se você está trabalhando mais com UX, você vai utilizar ferramentas de análises, por exemplo, um Hotjar, de teste de usabilidade. Se você está trabalhando com UI, por exemplo, você vai trabalhar com Figma, mas você também pode ter que mexer num framer. Se você está na liderança, você vai utilizar muito Excel, você vai utilizar PowerPoint também para apresentar, ou o Figma Slide. Então, vai variar de acordo com a sua função na empresa e também com a própria empresa. Essas opções que nós temos de ferramentas para gerenciamento de equipe, de tasks, também podem mudar. Tem empresas que vão utilizar o ClickUp, por exemplo. Outras podem utilizar o Teamwork, sei lá, tem várias opções. Ou até mesmo ferramentas próprias para controle de projeto, até, sei lá, até mesmo o Git, né? Então, são várias possibilidades. Ferramentas de comunicação também. Tem empresa que vai utilizar o Teams. Outras vão utilizar o Discord. Tem empresa até mesmo que utiliza, sei lá, Telegram. Assim, não, Telegram acho que eu forcei, né? Tem empresa que utiliza o Telegram? Não, mas Discord sim. Discord certeza, né? Então, essas outras ferramentas, você vai aprender utilizando na prática e vai pegar para utilizar de acordo com a necessidade. Então, eu entrei na empresa X. Ela utiliza o ClickUp ali. Eu vou entender como funciona para poder mandar os status e manter o acompanhamento do projeto. Ah, a empresa utiliza o Slack para se comunicar. Vou utilizar o Slack ali. Vou entender como funcionam os canais. Enfim, fazer as reuniões por lá. Ah, a outra empresa está utilizando, sei lá, o Framer para construir site. Outra está utilizando o Elementor. Outra está utilizando o Webflow, né? E aí eu vou ter que saber um pouquinho como cada coisa funciona. Enfim, depende também, tá? Depende da empresa, da sua função, do poder aquisitivo também da empresa, né? Da complexidade do projeto, da complexidade do time que você for atuar também. Então, dá uma variada bem grande. Você pode até buscar algumas alternativas, né? De ferramentas. Então, por exemplo, no Figma eu falei do Pinpot. Do Figma você tem o Miro. E, por exemplo, do Slide, do Figma Slide tem o PowerPoint. O Google Drive, né? Com o Google Apresentação. Então, sempre tem algumas alternativas. Mas o Figma realmente é a principal ferramenta. Se você está querendo iniciar, precisa saber Figma. Não tem para onde fugir. Não tem... É a ferramenta do mercado. É a ferramenta que realmente domina o mercado. Eu vejo que todo mundo que trabalha com produto digital tem que saber Figma. E, claro, né? Você vai se aprofundar de acordo ali com a sua necessidade. E você vai aprender as outras ferramentas de acordo também com a necessidade e o local onde você está. Faltou alguma ferramenta? Alguma questão? Deixa aqui nos comentários. Tipo, você acha que essa ferramenta é importante o designer saber? Você acha que isso é super importante o designer saber para entrar no mercado? Para se manter no mercado? As questões de conhecimento teórico, as questões de conhecimento técnico, eu não entrei nesse vídeo, né? Porque se trata de ferramentas. Então, eu estou falando de ferramentas. Mas, óbvio que não é só sobre o Figma. O Figma é apenas uma parte, é apenas um skill ali que você tem, mas que, na verdade, talvez ela seja uma das menores ali. Porque, realmente, o que importa é você saber fazer design e propor bons designs. Então, faça bons designs, independente da ferramenta que você utilize. Mas, saiba que o Figma... É isso. Vamos pedir para você no currículo. Com certeza, vamos pedir isso daí. Beleza? Se você tem alguma dúvida sobre design, sobre product design, sempre digita aqui, ó. Tiff of Design mais tema no YouTube, que eu vou aparecer. Se eu não aparecer, o que você faz? Você manda uma mensagem para mim no Instagram. Se eu tiver capacidade, eu crio um vídeo para você. Deixa aí nos comentários a sua opinião, alguma outra ferramenta que eu esquecer. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Você pode ser membro de ajudar o Tiff. Manda esse vídeo para os seus amigos aí. Enfim, se você ainda não me segue no Instagram, me siga no Instagram, TikTok, me segue no LinkedIn também. Estou criando muito conteúdo lá. Estou chegando... Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu acho que eu já passei de 10 mil seguidores lá e estou publicando há pouco tempo. Quase um pouco. Vai fazer um ano, sei lá. Então, estou bem feliz com os resultados que estamos tendo lá. Segue David Art e Tiff of Design. Também tem um blog com o artigo tiffofdesign.com.br com muito conteúdo para você. Eu vou indo nessa. Estudai galuxo. Estudai galuxa sempre. Um forte abraço. Até mais. Valeu. Fui. Fui. Fui.